João de Deus chegou ao Instituto de Neurologia de Goiânia às 7 da noite. Ele veio escoltado por viaturas do sistema penitenciário e também por um carro com advogados. Eles tiraram inclusive uns alambrados que ficavam aqui, para que a ambulância pudesse passar ali, porque ela não passou pela guarita. Esse é o momento em que eles vão, entrando agora sim no estacionamento, onde costumam ficar carros de parentes de pacientes que estão internados aqui. Tentam manobrar aqui. Na verdade, o que a gente percebe aqui é que nada disso estava programado, viu? Nem por parte do hospital, nem por parte dos advogados que ficaram aqui a tarde inteira. A gente vê que tem gente lá dentro da ambulância. O Marco tenta se aproximar para poder mostrar alguma coisa. É difícil ver alguma movimentação ali dentro. Na saída da ambulância, deu para ver que João de Deus não usava tornozeleira eletrônica. Abatido, ele estava com os olhos fechados, com o joelho enfaixado e com uma amuleta nas mãos. João de Deus deve ficar internado aqui no hospital por no mínimo quatro semanas para tratar um aneurisma na veia aorta. Ele vai ficar num quarto isolado, acompanhado de dois agentes prisionais.